Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê